Música 76ª Festa das Flores de Joinville Começou o maior evento de orquídeas da América Latina e a mais antiga festa de flores do Brasil Mais de 5 mil exemplares de flores e plantas em exposição Destaque para as orquídeas Orquidófilos, produtores e profissionais vindos de outros países participam da festa O tema desta edição é a agricultura familiar O cenário conta com um museu rural, fachadas rústicas e espaços que destacam sete produtos típicos da região de Joinville Entre outras ações, mercado de plantas, mostras de paisagismo, jardim sensorial e oficinas de cultivo A 76ª Festa das Flores é realizada pela Fundação Turística de Joinville E pela AJAO, Agremiação Joinvilense dos Amadores de Orquídeas Mais de 1.300 estudantes da Rede de Ensino Público e Particular de Joinville Se apresentaram no Centro Eventos Calhansen No 22º Festival Escolar de Dança Na quinta-feira, 13 de novembro 44 escolas participaram Foram mais de 70 coreografias Com alunos de 4 a 18 anos de idade O objetivo do Festival Escolar de Dança é incentivar a dança na escola como forma de expressão E valorizar o intercâmbio entre grupos, escolas e alunos Pais, alunos, professores da Escola Municipal Nilson Wilson Bender, no Paranaguaminim Receberam o Dia Regional de Prevenção às Drogas Organização da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública, a CEPROT O evento contou com a participação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville Escoteiros, associações de moradores, polícia militar Também teve apresentação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil E a participação das Secretarias da Prefeitura O dia foi de atrações culturais, esporte e muitas atividades e informações A iniciativa é um projeto piloto para promover atividades em alusão ao Dia Mundial de Combate às Drogas A equipe do projeto Piava, Prevenção de Incidência de Afogamentos no Verão em Água Doce Está realizando palestras em escolas municipais Para conscientizar crianças a tomarem banhos nos rios de Joinville com segurança Na terça-feira, 11 de novembro, foi na Escola Municipal Professor Oswaldo Cabral, no Itaú O pessoal da Defesa Civil apresenta vídeos e técnicas de salvamento Fala sobre cuidados com alimentação e importância de recolher o lixo O trabalho continua em mais nove escolas da rede municipal até o final de novembro A Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública apresentou na sexta-feira, 14 de novembro As viaturas e equipamentos da Guarda Municipal Um ônibus para monitoramento de locais públicos Dois automóveis Duas motocicletas 50 pistolas de dados energizados, teaser e 150 sprays de pimenta A Guarda Municipal deve entrar em operação a partir de 2015 E vai ser responsável pela segurança do patrimônio público de Joinville As subprefeituras estão realizando ações de patrulhamento e ensaibramento Em vias não pavimentadas de diferentes bairros de Joinville No bairro Paranaguamirim, a subprefeitura da região sudeste Está ensaibrando a rua Alfredo Wensdorfer Onde fica a UCI Pão de Mel Onde fica a UCI Pão de Mel